Música 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 Boa tarde Batalha da Alessia Boa tarde Dá pra ser mais alto Não dá não? É minha família, boa tarde Batalha da Alessia Boa tarde É assim que recepciona os MQ Joga-me pro A Música Música Posso puxar? Suave então E aí, com a mão levantada, fechou? CG, tá aí ó Não perdeu nada pro rap Nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai morrer Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai vencer Vai morrer ou vai nadar Vai morrer ou vai morrer Música 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 Música